Fala aí galera, hi, acho que eu recebo pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje não é pra falar especificamente sobre Call of Duty, hoje é um vídeo pra falar sobre o canal, a gameplay que vocês estão vendo de fundo com certeza deve ser alguma gameplay de Black Ops 2 que eu tenho guardado aqui, mas hoje eu não quero falar sobre o jogo, não quero falar também nenhuma notícia sobre Call of Duty Ghosts, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o canal, sobre Algumas ideias que eu tenho, algumas coisas que eu quero debater e conversar com vocês meus inscritos, certo? Bem, hoje é dia 18 do 9, na verdade eu tô gravando esse vídeo dia 17, mas ele vai pro ar no dia 18, ok? Hoje é dia 17, dia de lançamento do GTA V, aliás dia do meu aniversário também, pois é, pra muitos que não sabem, hoje é meu aniversário, eu faço aniversário no dia de lançamento do provável maior jogo da geração, da sétima geração de consoles, né? Mas enfim, isso não vem ao caso, vamos falar sobre o que eu quero falar nesse vídeo, que também já envolve, claro, de cara o GTA V, né? Por que que eu ainda não trouxe vídeo sobre o jogo? Porque eu disse que vai trazer? Porque eu simplesmente ainda não tive como trazer vídeo sobre o jogo, porque o jogo só lança no Brasil dia 19, na verdade, né? Porém, em algumas lojas você já tá conseguindo encontrar o jogo, né? Aqui no Brasil, e também você pode baixar na PSN, a PSN americana ou a PSN europeia, baixar, comprar na store americana ou europeia, né? Pela PSN, baixar o jogo e jogar também numa boa. Eu ia comprar a versão de Xbox 360, na verdade, quem ia comprar pra mim era o Vina, né? Como eu moro em Martinópolis, né? Que é uma cidade muito do fim do mundo, aqui, porra, não tem nenhuma loja perto pra mim retirar o jogo, então eu teria que comprar pela internet, ia demorar muito pra chegar pra mim, certo? Então o Vina, como ele tem como, ele trabalha em São Paulo, ali na Santa Efigênia, lá ele já teria o jogo disponível dia 17, ele ia comprar um pra mim e me enviar. Só que aí o filho de uma puta do Bruninho Sossete roubou o meu jogo, né? Que o Vina ia comprar pra mim. Só tinham dois, o Vina pegou um pra ele, o outro era pra ser pra mim, só que o Sossete foi lá e roubou. Bem no dia do meu aniversário, sendo que ele tinha que ter me dado de presente aquele gordo filho da puta, mas beleza. E aí, eu fiquei na mão, fiquei sem o meu jogo de Xbox 360, então eu tive que apelar pro Playstation, né? Eu ia pegar o jogo na Xbox, porque a maioria dos meus amigos pegaram na Xbox, mas eu também não ia poder agora ficar esperando até semana que vem pra jogar, eu tenho que jogar logo esse jogo. Então, comprei na PSN, não sei se eu vou comprar a versão de Xbox, talvez não, se eu comprar vai ser muito mais pra frente, eu acredito, mas enfim. Comprei o jogo na PSN e no momento que eu tô gravando esse vídeo ele tá baixando, são 18GB o download e a PSN baixa devagar e minha internet também já não é muito boa, ou então, muito provavelmente o meu download do GTA V só vai acabar no meio dessa madrugada, certo? E hoje, dia 18, dia que vocês estão vendo esse vídeo, eu já tive aula agora de manhã, certo? E agora, durante a tarde, eu vou ter prova, eu vou ter um simulado do Enem a tarde inteira. Então, o que acontece? Eu não vou conseguir tá jogando o GTA V até pelo menos umas 5 e meia da tarde de hoje, né? Eu só devo começar a jogar o jogo mais ou menos por esse horário, 5 e meia, 6 horas da tarde de hoje, dia 18. Então, vai ficar muito corrido pra mim conseguir jogar o jogo, gravar gameplay e trazer vídeos pra vocês ainda hoje do GTA V. Eu vou tentar trazer um vídeo ainda hoje, dia 18, mas eu não posso garantir nada. Mas, no máximo, dia 19 já tem vídeo de GTA V no canal, certo? Quando eu falei que eu ia trazer vídeos de GTA V num vídeo passado meu, acho que foi no último episódio da RTG, eu falei que eu não ia trazer série e muita gente pediu série. Sinceramente, não vai dar certo. Fazer série não rola, cara. Não vou fazer série, mas eu pretendo sim fazer pelo menos mais de um ou dois vídeos de GTA V pro canal. E, aliás, esse é o assunto que eu quero abordar aqui no vídeo de hoje, que é trazer jogos um pouco diferentes pra vocês nesse período que a gente tá aí até o lançamento do Call of Duty Ghosts, né? Eu não vou deixar o foco do canal de lado, certo? O foco do canal é Call of Duty, isso aqui é um canal de Call of Duty, certo? Mas a gente já tá num período do Black Ops 2 bastante chato já, né? O jogo já enjou bastante, eu mesmo já não tenho jogado muito. Então, não tem tanto mais conteúdo pra trazer de Call of Duty por enquanto. Até porque as notícias de Call of Duty Ghosts também já deram uma amenizada, né? Só vai começar a sair mais coisa lá pro meio do mês que vem, eu acredito, certo? E agora teve o lançamento do GTA V. Semana que vem lança o FIFA 14, que é outro jogo que eu gosto bastante, vocês sabem. E dia 1º de outubro lança a beta do BF4, certo? Que é outro jogo que eu também quero jogar, quero testar e trazer vídeo pra vocês. Então, já tô trazendo esse vídeo pra quê? Pra avisar vocês que nesses próximos dias aí, nessas próximas semanas talvez, o canal vai dar uma variada um pouco maior. Mas pra vocês não se assustarem, porque eu vou continuar trazendo COD e o foco principal também vai continuar sendo COD, certo? A única diferença é que nesses próximos dias talvez apareça um pouco mais de jogos diferentes no canal. Como eu disse, GTA V, FIFA 14, BF4. Enfim, esses jogos assim, jogos que eu gosto de jogar e que eu vou estar jogando nesses próximos dias, ok? Não pretendo trazer série de nenhum deles e nem muito menos focar meu canal em nenhum tipo de outro jogo que não seja COD, porque eu sei que vocês, meu público, são de COD. Eu montei meu público assim e não me arrependo disso, certo? Mas nesses próximos dias eu vou estar dando uma variada. Então, se não tiver vídeo de GTA V hoje ainda, certo? Amanhã já vai ter, beleza? E a partir da semana que vem, que sai FIFA 14, deve ter vídeo de FIFA 14 também. Vou continuar com os vídeos de Call of Duty como eu falei, mas devo estar mesclando com os vídeos de outros jogos, bem como também do BF4, que tem muita gente que me pede, né, vídeo de BF e tal. Eu já fiz alguns de vídeos de BF3, mas não muitos. Muita gente me pede muitos vídeos de BF. Agora, com o lançamento do BF4, da beta do BF4, eu devo estar trazendo alguns vídeos pra vocês também, certo? É, outra coisa também que eu queria deixar avisado pra vocês é que a box do YouTube ultimamente vem bastante bugada, né? Sempre foi, mas ultimamente tá mais ainda, ok? Então, eu já queria passar pra vocês os horários mais ou menos que saem vídeo no canal, certo? Quando tem um vídeo apenas no dia, geralmente, na maioria das vezes, ele sai no fim da tarde e início da noite. Ou seja, entre 6 da tarde e 7 e meia da noite. Geralmente é esse o horário. Geralmente solta 7 da noite ou 6 e meia, mas é sempre entre 6 e 7 e meia, certo? Então, se você passar no canal, sei lá, 8 horas da noite, 7 e meia da noite, muito provavelmente já vai ter um vídeo novo que você não viu, que é daquele dia. Quando eu solto dois vídeos por dia, geralmente um sai logo depois do almoço, a 1 ou a 1 e meia da tarde, e o segundo sai nesse mesmo horário que eu acabei de citar, entre 6 e 7 e meia. Então, são sempre esses os horários que eu solto vídeo no canal, ok? Então, se algum dia você viu que não teve vídeo no canal, ou se você já tá vendo que não tá saindo nenhum vídeo do meu canal na sua box há um bom tempo, checa o canal, ok? Porque a box realmente tá um pouco bugada, não dá pra confiar, ok? Então, fiquem de olho, porque vídeo no canal tem quase sempre, ok? E é geralmente nesses horários que eu tô soltando, beleza? Então, no mais é isso, tá? Dei os recados que eu queria dar aqui pra vocês, então eu vou tentar trazer ainda hoje vídeo de GTA V, não posso prometer nada, acho que vai ser difícil, mas se eu não conseguir trazer hoje, amanhã mesmo eu trago um ou quem sabe até dois vídeos, certo? Então, eu vou ficando por aqui, se você tem sugestão também pro canal, pra outros jogos, ou que você gostaria de ver, até mesmo de vídeos desses próprios jogos que eu citei agora, como GTA, FIFA e BF, deixa aí nos comentários, tô aberto às sugestões de vocês, ok? E eu vou ficando por aqui, então, se gostou não esquece de deixar o seu like, se inscreve no seu favorito, e é isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e até a mais!